70 anos de história e por um fio esse restaurante no centro de São Paulo sobreviveu aos efeitos da pandemia Eu tinha 16 funcionários, tive que dispensar a maioria, fiquei com os mais antigos Para os bares e restaurantes, sem dúvida nenhuma, a abertura e a flexibilização torna mais fácil a nossa rotina, isso não tem a dúvida A movimentação já vinha melhorando com a flexibilização das restrições Agora, com a permissão de atender 100% da capacidade é hora de recuperar o prejuízo, com o devido respeito aos protocolos sanitários Eu vou escolher onde eu vou, mesmo assim, mesmo nesse momento Eu não me sinto 100% segura ainda, mesmo já vacinada também A partir de hoje, comércios, serviços e demais setores da economia não tem mais limite de horário e nem capacidade de ocupação Eventos sociais, culturais e feiras corporativas estão autorizados com o público sentado Hoje, o governo paulista sinalizou que o uso de máscara segue obrigatório pelo menos até o fim do ano Pelas novas regras do plano de retomada, todas as atividades, incluindo a religiosa podem operar com 100% da capacidade No Santuário São Francisco, no centro de São Paulo, a demarcação de bancos foi mantida e as missas estão sendo realizadas com a participação de 80% do público A orientação da Arquidiocese de São Paulo é que as paróquias mantenham os devidos cuidados Minha orientação não é outra do que aquela que está sendo dada naturalmente pelas autoridades sanitárias, autoridades públicas Primeiro, o controle da temperatura sempre é importante na entrada Isso deve continuar A disponibilização de álcool em gel, a máscara, precisa continuar a usar Dá para participar, mas no protocolo, na regra, no limite O convite está feito para ir à igreja com alegria E para uma grande ação de graças, um grande reencontro também com os outros Ai que bom, depois de um ano e meio a gente não se via na igreja Que bom, voltamos à igreja E mesmo ainda com os cuidados necessários, é tão bom a gente se reencontrar Obrigado 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 Obrigado